Enfim, meu baterista preferido, mestre Wilson das Neves Colega, cantor, compositor, meu parceiro neste samba Vens ao meu quarto de hotel Sem te anunciar e sequer Com certeza esqueceste que és Uma senhora Pois eu te andar de taillê Atravessando a novela Sentes prazer em falar De sentimentos de outrora Deito-me nunca na pé Não sem antes abrir a janela e ver Tuas palavras ao Léo Jogas conversa fora Sabes que estive a teus pés Sei que serás sempre aquela Pretendes me complicar Mas passou a nossa hora Não me incomodo que fumes Podes mesmo te servir a vontade Do meu frigobar Ou levar um souvenir É Dispõe do meu telefone Desejando ligar o inteiro Pano pra qualquer lugar E apagar a luz E apagar a luz ao sair Quando eu pensava em dormir Tu chegas vestida de neve Vens decidida a morrer Com quem está posto em sossego Entras com ares de atriz Sabes que sou da plateia Deves pensar que ando louco Louco pra mudar de ideia Não Pensas que não sou feliz Entras com roupa de estranha Deves saber que eu ando louco Louco pra mudar de ideia Mas chefe Vens a meu quarto de hotel Sem te aluciarem sequer Com certeza esqueceste outra vez Que és uma senhora Vejo-te andar de taê Atravessando a novela Sentes prazer em falar De sentimentos de outrora Deito-me no canapé Não sei antes abrir a janela E ver tuas palavras ao léu Jogas conversa fora Sabes que estive a teus pés Sei que serás sempre aquela Pretendes me complicar Mas passou a nossa hora Não me incomodo que fumes Podes mesmo te servir a vontade Do meu frigobar Ou levar um souvenir É Dispõe do meu telefone Desejando liga o interurbano Pra qualquer lugar E apagar a luz ao sair Quando eu pensar em dormir Tu chegas vestida de negro Vens decidida a bulir Com quem está posto em sossego Entras com ares de atriz Sabes que sou da plateia Deves pensar que ando louco Louco pra mudar de ideia Não pensas que não sou feliz Entras com roupa de estreia Deves saber que ando louco Louco pra mudar de ideia Vai todo o samasquino Beijo É É É Música Música